. Ora, sejam então muito bem vindos aqui a um segundo vídeo do Bolsa em Ação. Espero que tenham gostado então do primeiro vídeo. Obrigado a todos pelo feedback. Tentei fazer as suas implementações como foram faladas e vamos lá. Hoje a ação escolhida é o CTT, ou seja, os Correios de Portugal. E vamos falar então um pouco sobre a ação e o que é que está a acontecer e o que é que se prevê que possa acontecer então já no futuro. Ora, olhando então aqui Correios de Portugal, então sabemos que é uma transportadora, logística, banco, a parte das encomendas, expressos, já sabemos essas coisas todas. A capitalização bolsista é 538.44 mil milhões de euros. E o que é que podemos ver aqui? Vemos que a performance da empresa de há um ano para cá, ou seja, estudados a dia 17, ou seja, de ontem, temos então 14% negativo, quase 15%, já o percibindo subiu 1.49%. Isto aqui é uma métrica que já nos últimos 6 meses, já é o contrário. Ou seja, o percibindo subiu 14.26%, enquanto aqui o CTT subiu 26.29%. Portanto, uma boa métrica, no curto prazo a empresa está a puxar o índice. Depois, então, se olharmos aqui para os fundamentais, notem então aqui as receitas aqui um pouco estagnadas, não é? Não conseguem subir grande coisa. Vemos aqui um crescimento face ao trimestre anterior de 8.5% e face ao mesmo período do ano passado de 3.17%, nada de especial. Depois olhando aqui para as margens operacionais, aqui sim um grande crescimento, olhem para aqui, em relação então ao trimestre anterior de 189.70%, isto é muita coisa mesmo, e Eurobaria, ou seja, agora só o ano passado, 28.76%. Depois, na questão então aqui do EBITDA, escolhendo a Nijol Items, também crescimentos muito fortes, olhem aqui, crescimento de 209.47% face ao trimestre anterior, e face ao mesmo período do ano passado então de 38.11%. Ou seja, estas métricas todas bastante fortes, teremos aqui as receitas, e agora, se olharmos então para o Nick Tinkham, então na questão dos lucros, a empresa aqui falhou. Em relação então ao quarter anterior, 41% negativo, e em relação ao mesmo período do ano passado, 33% negativo. Estas métricas aqui não tão fortes, já vamos ver porquê, também quando analisámos em detalhe as contas da empresa. O equity continua a subir, muito bem, também aqui a demonstrar então que a empresa continua a crescer. E a net debt, ou seja, em relação aqui à dívida líquida, conseguimos ver também que ela está cada vez mais negativa, o que é bom sinal em termos de subabilidade. Já o dividendo passou então de 12 cêntimos para 13 cêntimos, o que dá um incremento de 8.33%, o que também é uma boa métrica. Aqui está o zoom, é a mesma coisa, foi o que eu acabei de dizer, portanto não vale a pena estarmos a olhar. Em relação então aqui aos resultados da empresa, se olharmos aqui os resultados da empresa, vemos aqui também uma questão curiosa, e que eu queria referir porquê. Olhem aqui, então o Expresso e Encomendas teve, embora parece que a empresa está a crescer, a parte do Expresso e de Encomendas teve uma queda de 29.8%. No EPITA recorrente. Se olharmos a questão do Correios e outros, também teve aqui uma queda de 25.8%. Já se olharmos os serviços financeiros de retalho, aí já vemos incrementos de 139%, e se vermos então o Banco CTT, incrementos de 100%. Veem que isto aqui é questionável, não é? Porque quando olhamos para o CTT, estamos a ver uma empresa que está ligada à logística, aos correios, às encomendas, aos preços, e estamos a ver que as métricas que na verdade estão a puxar a empresa para cima, são as partes financeiras. Ou seja, aqui os serviços financeiros de retalho, como a questão então dos certificados a forro, e o Banco CTT, principalmente aqui a questão dos créditos automóveis. Portanto, atenção a isto. Por um lado, pode ser preocupante. Depois, olhando aqui então os dados fundamentais, lá está, as receitas então aqui estagnadas, como eu vos disse. as margens aqui estão a subirem bem. Aqui é que está o dado que impacta aqui mais nos lucros, que foi perdas de investimentos. Ou seja, houve aqui umas perdas avultadas que fizeram então aqui os lucros caírem. Mas, de resto, as métricas parecem estar estáveis. Não vejo aqui nenhum alarme, embora o crescimento, pronto. É parte dos correios também e das encomendas é o que está a falhar. Depois, na parte da solvabilidade, também já vimos, não é? O equity estão aqui a subir direitinho e a net deb também a ficar negativa, o que é bom. Sinal. Se olharmos então agora na parte da análise técnica. Na parte da análise técnica, conseguimos ver. Vemos então que a empresa fez aqui uma espécie de um HIS invertido. Notem aqui então que o primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro. Rebentou. Só vejo aqui o breakout. Explodiu, muito bem. Entretanto, corrigiu. Temos aqui algumas correções até fruto da questão dos bancos, do problema bancário. Veio aqui retestar novamente a zona da Média Móvil 200. Aqui a zona dos 3,25, 26. Voltou então a disparar. A zona mais importante era aqui a zona dos 3,44. Então continuou e agora está a se encaminhar para novos máximos relativos. O que é que temos de ter atenção aqui? O preço parece estar forte. Portanto, aqui o mais importante é o quê? É que o preço consiga romper aqui a zona dos 3,80. Caso haja aqui então o rompimento desta zona, então é expectável que as ações continuem a subir até a zona dos 4 euros. Muito próximo disso. Caso eu não consiga romper aqui, então poderemos ter um movimento descendente e que volte a chegar aqui à zona dos 3,25, 26. E se quebrar aqui a zona dos 3,26, então aí temos um problema grave de preço e as ações podem derreter até cá em baixo. Portanto é isto. Tem que estar atentos então a esta questão. Espero que tenham gostado então desta análise. Obrigado mais uma vez pelo vosso feedback. Espero então novamente feedback. E claro, se gostarem deem um like, partilhem, fiquem à vontade e qualquer coisa já sabem. Portanto, desejo ótimos negócios e tudo bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.